TALALALÁ 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 Se alguém um dia quisesse a rua traiçoar, logo teria que em plena rua ajoelhar. Mas mesmo assim, vem por um fim, baixando ao chão e pedindo o seu perdão. Quando a rua vai pra rua e anda a voz sua na rua a cantar. Brilha mais a luz da lua e as pedras da rua parecem falar. Quando a rua vai pra rua e anda a voz sua na rua a cantar. Brilha mais a luz da lua e as pedras da rua parecem falar. Para lá, para lá, para lá, para lá, para lá